Moradores da região próxima à barragem do município de Jati passaram a ser evacuados do local na madrugada deste sábado. A medida deve retirar cerca de 2 mil pessoas de suas casas em um raio de 2 quilômetros ao redor do reservatório. A ação ocorre após rompimento de uma das redes de tubulação da barragem nesta sexta-feira. A estrutura foi construída para receber águas da transposição do rio São Francisco e abastecer o Ceará. Imagens obtidas pelo povo mostram o momento do rompimento da tubulação da barragem em Jati nesta sexta-feira. A evacuação foi confirmada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. A pasta frisou que o vazamento já foi solucionado e que a evacuação ocorre de forma preventiva, zelando pela preservação de vidas em primeiro lugar, diz a nota do órgão. O principal motivo da evacuação é a dificuldade de avaliação técnica do local do rompimento de um dos condutos da barragem. Vai cair tudo, gente! Fuja! Estourou ali em cima agora, ó! Bora, bora, bora! Pé de escar, pé de escar! Bora, bora, bora! Estourou ali em cima e a fábula está girando. É, a fábula girando! Ela fechando e abrindo, rodando. Ó lá! Estourou, estourou! Bora, bora, bora! Bora, estourou tudo, ó! Eita porra! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Estourou, estourou! Estourou tudo! Vai! Estourou tudo!